Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PicPay Card. O PicPay já começou a lista de espera para seu cartão de crédito sem anuidade, o PicPay Card Mastercard. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, já está disponível então a lista de espera para o novo cartão de crédito Mastercard PicPay. Com ele você poderá fazer muitas coisas, pois é um cartão pela bandeira Mastercard. Vamos então acompanhar quais são os benefícios desse novo cartão do PicPay. Você poderá ganhar até 5% de cashback de volta para a conta PicPay, tá? Exceto, logicamente, pagamento de boletos, pagamento de pessoas e recarga de celular, tá ok? Com o cartão PicPay Card você não tem tarifa, não tem anuidade, não tem taxa do cartão PicPay Mastercard. Portanto, ele é um cartão totalmente gratuito, tá? Sem anuidade nenhuma. Levando então o cartão Mastercard sendo aprovado, então o PicPay, onde não era aceito, acaba aceitando, pois a bandeira Mastercard, ela é aceita em qualquer lugar. Vocês sabem muito disso, que o Mastercard, ele é aceito em todos os estabelecimentos comerciais. Portanto, a extensão do PicPay agora aumenta junto com a bandeira Mastercard. Crédito pessoal também liberado, ou seja, se você passar pela análise, você terá uma linha de crédito pessoal e poderá usar seu crédito pessoal para fazer pagamento de contas, utilizar para fazer recargas, né? Da forma que você quiser usando o crédito pessoal PicPay. O cartão carrega a tecnologia Contacless por aproximação também, ou seja, você poderá usar o cartão para pagar suas contas através da nova tecnologia de aproximação nas maquininhas quando tiver aquele selo de aproximação. Praticamente todas as maquininhas já estão operando com essa tecnologia. 85% das maquininhas no Brasil já tem a nova tecnologia, portanto, dificilmente algum lugar que não irá aceitar essa modalidade de pagamento por aproximação, tá certo? Clicando nesse link que eu vou deixar para vocês aí, vocês vão entrar então em lista de espera do PicPay Card. Vocês irão colocar o seu nome, depois o CPF, o telefone, seu e-mail e depois li e concordo com os termos da política de privacidade entrar na lista. Clicou aqui, seu nome vai aparecer então como concluído aguardando então a aprovação, tá certo? Logicamente que vai passar por uma análise de crédito, como todas as outras análises são feitas pelas instituições financeiras, tá certo? No entanto, você fica aguardando então com o PicPay Card se será aprovado ou não, tá ok? Bem, gente, vocês estão vendo aí que o aplicativo PicPay, ele é completo. Você tem como fazer uma recarga em cartões de transporte. Bem, gente, você pode utilizar então a máquina Cielo para fazer pagamento via QR Code, Uber, tá? Recarga de celular, você pode também usar o Google Play, tá? Steam, estacionamento, jogos, tá? Sky TV pré-pago são as opções, como TV pré-pago da Claro também, tá? Você pode usar a carteira e adicionar e retirar dinheiro e adicionar cartão de crédito, tá? Notificações. Bem, gente, tá aí então o novo cartão PicPay chegando no mercado, entrando em fila de espera. O link vai ficar para vocês embaixo do vídeo, para vocês se cadastrarem caso queira entrar na fila de espera do novo cartão PicPay. E também o link do convite meu para vocês ficará embaixo do vídeo também. Vocês estão vendo aqui a bancada que deu uma mudadinha? O cartão Mastercard do Joquinha, o cartão Mastercard do Lipinho. Então, os dois cartões agora na bancada dos cartões aqui do canal Cartões de Crédito Alta Renda para vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Jackson Marques, um grande abraço. José Leal, um grande abraço. Ingrid Moraes, um grande abraço. João Umbirajara, um grande abraço para você também. Marcelo de Oliveira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.